Nossa Bruno, não faz mal comer carne crua não? E os ossos? Eu não sei não, eu sempre ouvi que dar ossos, principalmente de galinha, podem fazer mal para os cachorros. Para quem me segue há algum tempo já deve ter visto a minha gaia, minha cachorrinha, comer carne crua e ossos. É pensando nisso que nesse vídeo de hoje você vai descobrir porque eu dou essa alimentação para minha filha de quatro padres. Será que ela faz bem para todos os cachorros? Será que ela faz bem mesmo? E essa é a comida, faria bem para o seu cachorro? Acredita em mim, você vai jogar fora no lixo vários mitos que te contaram e também descobrir o que você pode ou não pode aplicar para o seu cachorro da sua casa, aprendendo a considerar todas as suas individualidades. Olá, Mãe de Cachorros, aqui é o Bruno Cavalcante da Tênis do Itaia. Eu peço para que você se prepare para ouvir algo totalmente contraintuitivo, algo que antes você achava que seria um total absurdo. No vídeo de hoje você vai escutar muitos mitos que a indústria te fez acreditar por anos, que acabam deixando o seu cachorro cada vez mais longe de uma vida saudável e mais próximo de uma vida cheia de doenças. Assim, você terá que comprar mais remédios, gastar com mais tratamentos, com mais pomadas, com cirurgias e adivinha quem ganha com isso. A própria indústria que financiou essas mentiras para ganhar mais dinheiro com todo esse sistema. Mas antes de falar desses mitos, é importante você ter uma base de entendimento sobre a nutrição básica do seu cachorro. Afinal de contas, eu quero que você seja capaz de construir um pensamento crítico e que seja capaz até mesmo de questionar tudo o que a indústria nos fez acreditar e eventualmente que você seja crítica, até mesmo com os conteúdos que você vê por aqui na Cânes Vitale. Um ponto que ninguém pode argumentar é, para que qualquer animal tenha uma saúde muito saudável, eles devem consumir os alimentos que foram projetados para comer. Eu chamo isso de dieta apropriada à espécie. Então, por vezes, você vai escutar aqui pelo canal eu mencionando o termo alimentação bioapropriada, biologicamente adequada ou adequada à espécie. Quando eu menciono esses termos, eu me refiro a uma alimentação que o cachorro deveria comer considerando a sua biologia e seus milhares de anos de evolução. Então, nessa lógica, não se pode questionar o fato dos animais herbívoros, como a vaca, por exemplo, comer capim para se manter com uma saúde ideal. E os animais carnívoros, como o leão, comer presas frescas para ter uma saúde ideal. Entre muitas ideias divergentes entre o cachorro ser ou não ser uma espécie carnívora, um bom lugar para se iniciar essa discussão é voltar às raízes dos nossos cachorros, bem antes da domesticação, lá na história de seus antepassados. O cão doméstico tem um nome taxonômico de canes lupus familiares. O nome taxonômico é uma nomenclatura da biologia que visa organizar os animais em suas espécies, classes, enfim, dentro de grupos semelhantes. O antepassado do seu canes lupus familiares, do seu cachorrinho, é o lobo cinzento, que tem um nome taxonômico bem parecido. Eles são os canes lupus, ou seja, da visão biológica, o seu cachorro é apenas uma variação de lobo, um tipo diferente domesticado de lobo cinzento. Tanto o cachorro quanto o lobo cinzento são membros da ordem carnívora. A maioria dos cientistas acredita que os cães foram domesticados de lobo cinzentos há cerca de 15 mil anos. Mas uma análise de DNA publicada em 1997 sugere que a transformação de lobos em cães domésticos ocorreu há mais de 130 mil anos. Os dados sugerem que os cães divergem primeiro dos lobos no leste da Ásia, e estes lobos domesticados migraram rapidamente para todo o mundo. Em milhares de anos de revolução, os humanos começaram a criar cães de maneira seletiva, para criar animais que se adequassem às nossas necessidades, gostos e funções desejáveis. Apesar do desejo dos humanos de criar certas características físicas nos cachorros, felizmente ainda não conseguimos brincar de ser Deus. Ao longo de milhares de anos, os seres humanos conseguiram apenas mudar a aparência dos antigos lobos e atuais cachorros, tal aparência que na biologia é chamada de fenótipo, que representa uma parcela genética que qualquer animal tem que constrói a aparência externa. Como exemplo, veja que apenas por um ser humano ter um cabelo loiro e outro ter um cabelo castanho, não quer dizer que eles têm necessidades biológicas diferentes um do outro. Essa diferença de cabelo não diz que um ser humano tem órgãos diferentes do outro. A aparência externa não diz muito sobre as nossas necessidades internas. Embora essa domesticação que o homem fez com os lobos, os transformando aos poucos nos cachorros que nós conhecemos hoje, a composição genética deles permanece essencialmente a mesma de seus ancestrais selvagens. É como se a partir de um dado momento apenas acasalarmos pessoas morenas com pessoas morenas. Assim, nasceriam apenas pessoas morenas. Nessa lógica estaríamos escolhendo características externas referentes à aparência. Mesmo passados milhares de anos com essa lógica de acasalamento, os seres humanos não iriam deixar de ter pulmões, estômago e outras características internas à nossa espécie. Essa diferença de lobo cinzento com os atuais cachorros, de apenas do fenótipo, diz muito sobre os alimentos que os nossos peludos ainda devem consumir. Afinal de contas, as características internas dos cachorros permanecem muito semelhantes à dos seus ancestrais lobos cinzentos. Voltando na lógica da comida bioapropriada, todos os animais são biologicamente equipados para assimilar e digerir os alimentos que foram projetados para comer. Por exemplo, as minhocas são projetadas naturalmente para processar a terra. Elas conseguem se alimentar e retirar energia para viver apenas comendo terra. Todo o trato gastrointestinal das minhocas, isso da boca, até a outra extremidade onde os resíduos são excretados, foram projetados para comer terra. As vacas são projetadas para comer capim e seus tratos gastrointestinais foram perfeitamente evoluídos para digerir as gramas. Elas têm dentes bem grandes, que são mais redondos e achatados, usados para mastigar a grama com uma amplitude inacreditável de movimento em suas mandíbulas, permitindo mastigar, mastigar, mastigar e mastigar. As vacas têm muita amplitude de movimento lateral da mandíbula, o que permitem elas esmagarem por repetidas vezes esse tipo de alimento, para assim conseguir digerir essa grama. Os cachorros não possuem essa amplitude lateral de movimento em suas mandíbulas, suas mandíbulas se movimentam apenas de cima para baixo, apenas em um sentido. Eles não conseguem nem ter a movimentação lateral que nós, seres humanos, onívoros, temos na mandíbula. Isso acontece porque os cães são grandes glutões, o que quer dizer que eles não mastigam, eles apenas engolem a comida. Eles não têm dentes super achatados como os nossos e como o das vacas, para mastigar e amassar esses alimentos. Os cachorros têm dentes entrelaçados, incrivelmente afiados, projetados para rasgar e engolir carne. Você com certeza já reparou que o seu cachorro come extremamente rápido e pensou algum dia que isso poderia ser um problema. Nossa senhora, Bruno, o meu cachorro come rápido demais, parece que ele nem mastiga a comida. De fato, todos os cachorros são assim. É parte de sua biologia carnívora e engolir a comida rapidamente não irá fazer mal para ele. Os cachorros também têm tratos gastrointestinais muito curtos em comparação com animais herbívoros. Isso porque os animais carnívoros consomem alimentos com cargas potencialmente muito altas de patógenos e bactérias. Como os carnívoros, como empresas vivas, na maioria dos casos, essas carnes da caça estão lotadas de bactérias. Os corpos de todos os carnívoros são projetados para receber e retirar alimentos de maneira muito rápida. A evolução do sistema digestório dos carnívoros os fizeram digerir extremamente rápido as suas presas, sem que precisassem mastigar ou mesmo que precisassem de horas para digerir esse alimento. Dessa forma, comer carne escruz é totalmente inofensivo para qualquer animal carnívoro, inclusive o seu cachorro. A seguir no vídeo vamos entender um pouco melhor essa relação e os possíveis perigos. O estilo de vida ancestral de um carnívoro inclui muita variedade e variabilidade sazonal. O que isso significa? Essas palavras complicadas. Certas presas são mais comuns em determinadas épocas do ano e outras não. Eles prosperaram consumindo animais frescos, vivos e inteiros. Perceba também que nenhum animal estritamente carnívoro desenvolveu as habilidades de limpar suas presas, prepará-las e cozinhá-las. Já imaginou um lobo ou um leão preparando em casa, na sua cozinha ou na sua fogueira, uma zebra que ele caçou antes dele comer? E mesmo comendo as presas cruas, essas espécies carnívoras, como o lobo, permanecem vivas na natureza. E na verdade, muito mais que isso. Afinal de contas, não há relatos de intoxicações alimentares, problemas de digestão e o pior de tudo para os nossos cachorros. Os lobos não desenvolvem câncer, diabetes, obesidade e alergias, como os nossos amigos peludos. Os cachorros ainda são animais que fazem parte da natureza e tem sua biologia que deve ser respeitada. Eles não são robôs. Eles não foram feitos e eles não evoluíram ao longo de anos para comer comidas feitas por máquinas. Assim como todos os carnívoros, os cachorros evoluíram para comer presas, presas cruas, mesmo que estejam lotadas de bactérias. Eles têm tratos digestivos projetados para serem resistentes e lidarem muito bem com a carga de bactéria que estão naturalmente presentes nos alimentos crus que foram projetados para comer. Diferente da comida feita por máquinas, as suas presas eram densas em umidade, o que significa que grande parte delas já conferia aos cachorros seu consumo de água diário e necessário. O estilo de vida carnívoro exigia uma tremenda quantidade de exercício e esforço físico diário. A comida não era servida a eles, então eles tinham que caçar. Isso proporcionou uma intensa estimulação de todos os sentidos, além de envolvimento do sistema nervoso, esquelético, endócrino e circulatório. Os animais carnívoros realizavam exercícios diários vigorosos na tentativa de pegar comida suficiente para permanecerem vivos. Sabendo disso, um fato muito importante para as mães e pais de cachorros saberem é que comida para animais, a ração de cachorro, é um conceito extremamente novo. A comida feita para cachorros, que você compra no supermercado, no pet shop, existe há pouco mais de 100 anos. Eu disse que esse conceito é extremamente novo. Porque veja, os cachorros existem há mais de 130 mil anos e praticamente durante todo esse período eles caçaram. Embora pesquisas recentes sugiram que os cachorros se adaptaram ao longo de anos de nossa domesticação para comer carboidratos, carboidratos como arroz, essa assimilação ainda é extremamente limitada. E além dos cachorros não conseguirem assimilar tão bem esses carboidratos, grande quantidade pode fazer muito mal à sua biologia carnívoro. Você acha que conseguiria cuidar de um leão apenas o alimentando de alface e grama? Ou alimentar uma vaca com peito de frango? Nos últimos 100 anos, as principais indústrias de ração produziram a maior parte dos seus produtos usando uma base de milho, trigo, arroz e soja. No entanto, nossos animais carnívoros não evoluíram para poder processar essa quantidade de carboidratos, o que é totalmente contra a sua fisiologia. A boa notícia é que os cachorros conseguem se adaptar e são muito resistentes, ao contrário de outras espécies, por exemplo, cobras. Se de repente forçássemos as cobras a comerem grãos ou consumir vegetação, elas simplesmente morreriam, demonstrando de maneira bastante visível e rápida que não receberam a fonte correta de alimento. Os cachorros são uma das espécies mais resistentes do planeta. Eles são capazes de suportar um desequilíbrio nutricional realmente significativo sem que eles morram. Os desequilíbrios e deficiências nutricionais como resultado de uma dieta inadequada à espécie ocorrem apenas a médio e longo prazo, mas a morte súbita não ocorre. Então, diferentemente de uma cobra que logo iria ficar doente caso comesse uma dieta inapropriada, os cachorros demoram muito tempo para apresentar os primeiros sintomas. E passado muito tempo, as doenças como diabetes, obesidade, problemas de coração e outras são dificilmente associadas pelo dono como ocasionada pela má alimentação. Portanto, uma das razões pelas quais conseguimos nos iludir com a crença de que as rações são boas para cães é porque eles não ficam doentes rapidamente e com deficiência nutricional imediata. Por 100 anos, nossos animais de estimação foram alimentados com dietas inadequadas que os mantiveram vivos, mas longe de prosperar com muita saúde como seus parentes selvagens. Em vez disso, criamos dezenas de gerações de animais nutricionalmente enfraquecidos que sofrem de doenças degenerativas ligadas a deficiências nutricionais. Uma relação direta que ainda é tabu até mesmo por grande parte da comunidade veterinária tradicional. A verdade é que nossos filhos de quatro patas são alimentados por uma indústria que não é considerada nem do ramo alimentício, e sim do ramo de reciclagem. As pouco conhecidas graxarias são indústrias que pegam o lixo da produção alimentícia humana e a transformam em alimentos para cães. Os grãos que falham na inspeção, os restos das partes de resíduos não inspecionadas da indústria de frutos do mar, as sobras de restaurantes, os animais mortos e até mesmo os animais atropelados são coletados e descartados para essas graxarias. Essas graxarias pegam todo esse resto dos restos de nossa alimentação e os convertem em diversos tipos de matéria-prima para rações para cães. Essas matérias-primas são compradas por grandes fabricantes de ração. São misturadas a uma gordura de baixa qualidade, chamada de sebo, e também a uma grande quantidade de carboidratos, que acabam representando a maior contribuição da dieta para cães. Por conta dos processos industriais com muitas alterações nessa matéria-prima, muitos dos nutrientes acabam sendo perdidos por esse motivo. Se torna necessário e também obrigatória a adição de suplementos vitamínicos e minerais. Toda essa mistura é processada a altas temperaturas, criando todos os tipos de reações tóxicas, incluindo produtos finais de glicação avançada e aminas heterocíclicas cancerígenas, substâncias químicas que por diversos estudos científicos já foram comprovadas como cancerígenas. Eles chamam isso de comida para animais de estimação e os vendem para clientes com um lucro inacreditável. Afinal de contas, as matérias-primas são extremamente baratas, como você pode ver. E tudo o que é vendido para cachorros costuma ter um preço bem acima da média. Essa sobra de comida só poderia virar adubo ou poderia ser vendida para animais que não podem reclamar. É isso, claro. Todos esses malefícios do sistema das rações estão ficando cada vez mais claros? Sim. É por esse motivo que as gigantes das indústrias de ração estão percebendo que os donos estão ficando cada vez mais informados sobre os males das rações e estão tentando limpar sua imagem. A gente está começando a ver palavras como natural ou sem transgênicos nos rótulos das rações. Tudo isso na tentativa de tornar suas comidas mais naturais. Mas cá entre nós, aqueles grãozinhos das rações vão estar sempre longe de serem naturais. Os fabricantes estão ouvindo as queixas das mães e pais de cachorros bem informados e estão mudando o seu marketing para tentar recuperar esses clientes perdidos. A publicidade das indústrias de ração é tão forte que facilmente faz que mães e pais de cachorros comprem truques de marketing pelos quais os pais humanos nunca comprariam. Por exemplo, com que frequência você ouviu um pediatra dizer nunca alimente seu filho com nada além da marca X de saudadinhos para beber. Ele foi feito para comer chips industrializados. Por isso será muito perigoso você alimentar ele com uma dieta caseira feita com alimentos naturais. Isso nunca aconteceria, não é mesmo? Mas você ouve isso com frequência no mundo veterinário. Ou o seguinte, mudar a marca de comida de bebê vai levar seu filho a ter problemas gastrointestinais. Portanto, alimente ele com apenas uma marca ou tipo de comida industrializada pelo resto da sua vida. Isso serve para seus filhos para o resto da sua vida. Você provavelmente também nunca ouviria isso de um pediatra competente. E no entanto, você ouve esse tipo de conselho o tempo todo na indústria veterinária. Veja aqui que a culpa não é de nenhum desses veterinários, e sim da indústria de rações que com a movimentação de mais de 20 bilhões de reais por ano consegue definir até mesmo se terá ou não matéria de aprofundamento em nutrição canina nos cursos de veterinário. Por favor, não saia daqui brigando com seu veterinário. Porque no final das contas, ele não teve culpa. Ele foi apenas mal informado e educado. É surpreendente para mim saber que as indústrias foram capazes de iludir gerações inteiras de pessoas a realmente acreditar que os cachorros foram feitos para comer comida industrializada para eles poderem ser saudáveis. Tudo isso por quê? Por dinheiro? Isso também te assusta e te surpreende ou você já esperava isso das indústrias? E há uma série de outros mitos que você provavelmente já ouviu falar. Por exemplo, animais de estimação podem obter todos os nutrientes necessários para uma saúde vibrante a partir de um grão seco por todos os dias da sua vida, mês após mês e ano após ano. Ou que se você fornecer rações ao seu cachorro, os dentes dele estarão limpos. Ou que a alimentação natural é extremamente recente, que é uma modinha. Se todos esses são mitos, então quais são os fatos? Número 1. Carboidratos não são um componente necessário da dieta de um carnívoro como o seu cachorro. Até mesmo o livro MRC, que regula os níveis mínimos de nutrientes na indústria mundial de rações, não prevê quantidades mínimas de carboidratos nessas rações. Por esse motivo, será muito difícil você encontrar no rótulo das rações do seu cachorro, na parte de trás do rótulo, níveis de garantia, os níveis mínimos de garantia de carboidratos. Porque eles nem são necessários. O calor intenso usado para processar as rações diminui ou destrói os potenciais benefícios das vitaminas, minerais e enzimas dos alimentos. Por esses motivos, é obrigação das indústrias colocar nutrientes sintéticos nas rações para atingir os níveis mínimos previstos pela MRC. E assim, mais contribuição sintética é colocada na ração e a qualidade de vida do seu cachorro vai cada vez mais diminuindo. O processo de aquecimento também reduz significativamente a digestibilidade dos aminoácidos pelo seu cachorro. E a digestibilidade da proteína à base de carne é comprovadamente superior à proteína à base de plantas. Fator até meio óbvio depois de saber que os cachorros são carnívoros. E veja que mesmo assim ainda é colocado nas rações, além de uma quantidade muito grande de carboidrato, uma quantidade muito grande de proteínas vegetais. Então, em poucas palavras, por 99,99% de seu tempo na terra, os cachorros consumiram uma dieta natural, composta predominantemente de carnes cruas. Através de suas presas e por 0,01% do tempo, eles consumiram uma dieta extremamente processada. Os cachorros evoluíram para consumir uma dieta pobre em carboidratos e rica em água. Mas no século passado, a maioria dos donos de animais os alimentou com uma dieta rica em carboidratos e baixa de umidade. Isso criou um estresse metabólico e fisiológico significativo. E as rações acabaram se tornando a causa raiz da maioria dos processos inflamatórios e doenças degenerativas que atormentam os cães na atualidade. Então, vimos que, embora os cães tenham sido capazes de sobreviver por muitos anos, à base de rações, que são biologicamente inapropriadas, as dietas processadas causaram um estresse metabólico e fisiológico significativo, resultando em muitas das doenças degenerativas que vemos nos animais de hoje. Para você entender o que seria a base de uma alimentação ideal para o seu cachorro, vamos dividir os alimentos em necessários e desnecessários. Os cachorros precisam de proteínas, gorduras e uma pequena quantidade de vegetais e frutas de qualidade. Legumes e frutas fornecem antioxidantes e fibras aos animais que não caçam mais presas inteiras. É necessário adicionar fontes naturais de minerais, vitaminas e ácidos graxos, uma vez que os solos em que os alimentos são cultivados são esgotados de muitos dos nutrientes que os animais precisam. Além disso, o armazenamento de alimentos, seja no congelador ou seja na dispensa, diminui consideravelmente os níveis de ácidos graxos essenciais nos alimentos. Animais de estimação saudáveis se alimentam de comida biologicamente adequada, ou seja, eles precisam de alimentos naturais, frescos e não adulterados, que sejam densos em umidade. Eles não precisam de grãos carboidratos como milho, trigo e soja. Não precisam de conservantes artificiais, eles não precisam de corantes, aditivos químicos, subprodutos ou alimentos processados, e nem de restos ou lixos da alimentação humana. Embora os animais possam comer alguns alimentos processados e sobrevivam, eles não foram projetados para consumir a vida inteira uma ração seca ou uma ração matada. O ideal para um cachorro é ter uma dieta que seja o mais apropriado para a espécie possível, com baixo teor de carboidratos, alto teor de umidade e não processada. Uma variedade de alimentos frescos e naturais que são nutricionalmente completos e ideais para a espécie, fornecendo tudo o que o seu corpo precisa e nada que seja desnecessário. Ajudar as minhas alunas a entender a diferença entre dietas biologicamente apropriadas, com alimentação natural e dietas metabolicamente estressantes com as rações, tem sido o objetivo da canis vitária. Um ponto que iria ajudar muito o seu cachorro a ser mais saudável seria deixar de lado crenças passadas e reconhecer que a maioria de nós tem ideias preconcebidas do que seria o melhor alimento possível para nossos peludos. A realidade é que a maioria dos animais vivem uma vida inteira sem consumir alimentos naturais. Eles comem uma dieta totalmente processada desde o nascimento até a morte. Há uma grande variedade de razões para isso. Nem todo mundo acredita que a comida importa para uma saúde boa no geral. Muitas pessoas não correlacionam doenças com as dietas. E também há pessoas que percebem que há uma conexão, mas simplesmente não se importam ou têm muito medo para fazer a mudança dessa transição na vida do cachorro. Já ouvi inclusive frases muito tristes como Bem, você sabe, eles têm que morrer de alguma coisa. Nós não comemos ração e ainda assim morremos de câncer. Outro grande problema é que os veterinários não recebem uma educação aprofundada em nutrição animal. Assim como explicado para você anteriormente nesse vídeo. De fato, muitas pessoas praticamente nunca discutem a dieta de seus cães com seus veterinários. Eu pessoalmente acredito que saúde e bem-estar se baseiam em dois fatores. Genética e meio ambiente. A nutrigenômica é o campo de estudo que está fazendo extremo sucesso no mundo científico. Essa é uma ciência que vincula nossas escolhas de estilo de vida com a expressão genética. O que significa que os alimentos que você alimenta o seu cachorro têm o potencial de ativar ou desativar doenças. O que isso significa que a identificação precoce de marcadores celulares pode permitir que ofereçam intervenção nutricional e retornem o paciente à saúde celular, evitando doenças geneticamente predispostas. Isso é um imenso avanço da medicina, não só veterinária, como humana também. E o meu papel aqui na Cães Vitae é te ensinar, além de uma dieta biologicamente adequada, você será capaz de impedir e reverter doenças como o câncer, insuficiência renal, obesidade, diabetes e alergias por meio de uma alimentação natural, balanceada e segura. Perceba que essas doenças já são responsáveis pela morte de mais da metade dos cachorros. Os fatores ambientais que influenciam a expressão genética incluem não apenas a dieta que você escolhe alimentar o seu cachorro, mas também a ingestão de antioxidantes, a exposição ou não a produtos químicos e a uma carga tóxica geral. Os produtos químicos incluem preventivos tópicos de pulgas, aquelas coleirinhas, produtos químicos para quintal, produtos de limpeza e também o uso exagerado de vacinas. A qualidade da água e do ar também desempenham um papel importante, assim como o peso, o sexo do cachorro, a idade, a raça, as doenças e lesões prévias que esse animal já teve, equilíbrio hormonal e nível de condicionamento físico. Uma das pesquisas mais renomadas da nutrigenômica mostra que a melhor maneira de reduzir o estresse metabólico dessas doenças e inflamação crônica é através de opções de estilo de vida. A Broad Institute foi mais além e achou informações inacreditáveis. Apenas 10% das causas do câncer são genéticas. As outras 90% são ligadas ao estilo de vida, fatores ambientais, enfim, fatores externos. Vamos entender melhor esses 90%? Afinal de contas, a gente não consegue mudar o gênero dos nossos cachorros, não é mesmo? Dentro desses 90% temos o estresse, obesidade, infecções, falta de exercícios, toxinas e poluição. E por último, com maior peso, temos a dieta. De acordo com o livro Canine Nutrigenômica, 30% a 40% de todos os cânceres podem ser prevenidos simplesmente pela mudança da dieta e a implementação de uma dieta 100% natural, balanceada e bioapropriada. A dieta natural mais recomendada é essencialmente uma dieta pobre em carboidratos, eliminando principalmente os alimentos mais refinados, como o arroz branco, eliminando o trigo, milho e sódio e ricas em proteína de origem animal. Dentre muitas preocupações que eu vejo pessoalmente e recebo por meio das redes sociais com relação às dietas cruas é que a carne pode conter bactérias salmonella. Bruno, e a salmonella nas carnes cruas? Elas vão fazer mal para o meu cachorro? É importante observar que a salmonella pode ser encontrada em até 36% de todos os cães saudáveis, independentemente do alimento que eles consumam. Muitos cachorros abrigam essas bactérias como parte de sua flora gastrointestinal normal e liberam naturalmente organismos de salmonella nas fezes, independentemente do alimento que eles ingerem. Todas as espécies de salmonella não-tifoide estão presentes ao mesmo tempo no ambiente e residem no trato gastrointestinal de muitos cachorros. Todos os cachorros, mesmo comendo uma dieta dita estéreo, têm contatos diários com passeios com essas e outros tipos de bactérias. Quando eles cheiram as fezes de outro cachorro, quando eles lambem a pata depois de chegar de um passeio, quando eles cheiram o xixi de outro cachorro de perto, entre vários outros hábitos. Hábitos esses, hábitos de cachorro. Mas fiquem tranquilos, porque os nossos almígrados, como bons carnívoros, lidam muito bem com essas bactérias, pelo pH do estômago e pela digestão rápida dos alimentos. E pelo contato por pouco tempo com possíveis bactérias patogênicas, assim como explicado no início desse vídeo. Assim como nós tomamos lactobacillus vivos para nossa flora intestinal, que são as várias bactérias do bem, a salmonella é uma das bactérias do bem do intestino do seu cãozinho e nenhum mal elas vão fazer. Elas são uma habitante natural do trato gastrointestinal de muitos cachorros. Outro fator importante a ser colocado é que a maioria dos casos de infecção por salmonella em humanos é adquirida sim através da ingestão de alguns alimentos crus. Porém, não há incidência conhecida de seres humanos infectados por salmonella por causa de seus cães se alimentarem de carne crua. Isso só seria provável de acontecer se você comer essa dieta crua junto com seu cachorro. A carne crua usada na alimentação natural crua é a mesma que nós, seres humanos, comemos. São aquelas disponíveis nos mercados e açougues. Todas essas carnes são inspecionadas pela vigilância sanitária e por outros órgãos. Todas elas são livres de salmonella, mas mesmo assim alguns cuidados devem ser tomados. Elas devem ser manuseadas com as mesmas preocupações de segurança que você usa quando você vai preparar, por exemplo, hambúrgueres para a sua família. É tudo a mesma carne. Suas facas, bacias, superfícies de corte e utensílios devem ser sempre limpos, independentemente se a carne vai ser destinada ao seu cachorro ou se essa carne vai ser destinada à sua família humana. É recomendado que você lave as mãos por pelo menos 20 segundos com água morna e salão logo após manusear alimentos ou petiscos crus. Outra recomendação na hora de manusear as carnes cruas é deixar os bebês longe de áreas de contato com as rações e de manuseio das carnes. Para finalizar, o ponto principal da salmonella é que você deve seguir as mesmas precauções de manuseio seguro para humanos, independentemente da alimentação ser para o seu cachorro ou para a sua família. E que seu cachorro, por ser um animal carnívoro, não é prejudicado pelas possíveis bactérias presentes nas carnes cruas. Outra preocupação a ser tomada com as carnes cruas são com a infecção chamada triquinose. A triquinose é uma doença parasitária causada pela ingestão de porco cru ou muito mal cozido e pela injeção de carnes exóticas cruas, que ocorre pelo verme triquinela. Existem oito espécies desse verme. A maioria das infecções humanas por esse verme é resultado da alimentação mais comumente no Brasil, a carne de javali. Então eu recomendo não comer essas carnes cruas. O verme da triquinela pode ser inativado pelo aquecimento ou congelamento da carne. O importante a se lembrar sobre a triquinela é o seguinte. Para você inativar totalmente esse verme das carnes de porco ou javali para poder oferecer para o seu cachorro, é necessário realizar o congelamento profilático dessas espécies. Conteúdo que eu explico melhor no curso Superalimentação Cane Detail. Outro potencial perigo das carnes cruas é a doença infecciosa toxoplasmose, que é causada pelo protozoário toxoplasma gondi. Esse parasita pode infectar a maioria dos mamíferos. Já se pensa que entre 30% a 60% de todas as pessoas em todo o mundo estejam infectadas com toxoplasmose. A infecção ocorre pela injeção de cistos encontrados na carne crua, especialmente na carne de porco e na carne de cordeiro. Os cistos são mortos também pelo congelamento profilático, porém difere as recomendações de acordo com cada espécie de animal, para que assim a carne possa ser oferecida em segurança para o seu cachorro. Você também pode adquirir toxoplasmose através de fezes infectadas. Portanto, para evitar toxoplasmose tanto em você quanto no seu cachorro, faça o congelamento profilático adequado para cada carne específica. E desinfeite todas as superfícies e utensílios depois de preparar alimentos crus, seja para humanos ou seja para os cachorros da sua família. Raramente eu indico peixe, mas por vezes ele pode ser oferecido dentro dos limites recomendados. A intoxicação por salmão cru também é mencionada às vezes como uma preocupação para cachorros alimentados com alimentação natural crua. O salmão e outros peixes anádromos, peixes que nadam rios acima para desovar, podem abrigar parasitas chamados nanopietos salmíncola. Esses parasitas presentes no salmão podem causar uma intoxicação em seu cachorro se não tomados os cuidados adequados. A boa notícia é que o congelamento profilático adequado das cargas de salmão pode inativar esses parasitas. Mas depende de vários fatores, incluindo a temperatura de congelamento, o tempo necessário para congelar o tecido do peixe, o tempo que o peixe é congelado e o PU de gordura desse peixe. Antes de pensar em oferecer qualquer uma das formulações de alimentação natural crua, é necessário também analisar se elas estão devidamente balanceadas. Eu digo isso porque muitos cachorros já foram levados a veterinários com desequilíbrios nutricionais que poderiam e deveriam ter sido evitados. Esses animais são deficientes em antioxidantes ou nas quantidades corretas de minerais e vitaminas, ou no equilíbrio adequado de ácidos graxos para um crescimento esquelético adequado e equilibrado. E muitas vezes com a saúde imunológica e de órgãos suprimida. Geralmente essas mães e pais de cachorros, mesmo que bem intencionados, não correlacionam com os problemas médicos de seus animais com deficiências nutricionais. E muitos veterinários desenvolvem opiniões muito fortes contra todas as dietas caseiras e cruas por causa desses casos em específico. Existem muitas pessoas bem intencionadas que alimentam dietas desequilibradas por ignorância. Em alguns casos até por teimosia. Várias alunas já me disseram que não se importam se a dieta atual do cachorro está devidamente equilibrada, ou por acharem que é um detalhe, ou por achar frescura. Elas acreditam que por estarem alimentando o cachorro com uma dieta formulada por elas mesmas, sem seguir um método, que alimentou o cachorro por anos, por meses, e viu que o cachorro está aparentemente bem, então não há necessidade de mudar isso. Esses tipos de declarações me dizem que essas mães de cachorros estão aguardando a ocorrência de alguma doença para que possam, enfim, mudar o que elas estão fazendo. E nessas situações os animais sempre perdem. Esse tipo de atitude faz com que muitos veterinários detestem qualquer tentativa de dieta caseira e agrupem todas as dietas cruas e cozidas na mesma categoria. Outro cuidado a ser tomado com as dietas mais biologicamente adequadas dos cachorros, que são as dietas cruas, são os possíveis problemas gastrointestinais desenvolvidos por um cachorro que foi adaptado de forma errada, trocando de maneira brusca demais e sim os devidos cuidados de uma dieta cozida ou a base de rações para uma alimentação crua. Há duas razões principais pelas quais os animais adquirem problemas gastrointestinais devidas a transições alimentares erradas. O primeiro é a velocidade da mudança nos alimentos e o segundo é a desbiose. Alterar a dieta de um animal muito rapidamente pode resultar em diarreia. Eu tive dezenas de mães da comunidade que aprenderam o mal incrível que a atual alimentação do seu cachorro está causando e vão para casa quase que imediatamente e jogam fora essa alimentação atual. Então elas mudam imediatamente a dieta do cachorro. Mas, infelizmente, o cachorro fica muito doente depois de alguns dias e lavam elas para o veterinário. A maioria dos veterinários culpa erroneamente todos os casos de diarreia, culpando as bactérias presentes nos alimentos crus, quando, na verdade, tudo ocorreu pela mudança repentina da dieta, fazendo com que o veterinário e o proprietário entrem em pânico desnecessário contra as dietas cruas. Além disso, os cachorros têm processos digestivos relacionados aos alimentos crus e a ração de maneira muito diferente. As carnes cruas, por exemplo, são digeridas por meio de um banho de ácido, ao contrário das rações que o corpo do cachorro metabolicamente as digere, transformando em amido e ocorrem picos de insulina. Se os animais, se os alimentos crus são adicionados às rações durante uma refeição, pode haver uma confusão digestiva, resultando em gases e arrotos ou rontos. É necessário vários cuidados nas adaptações de novas dietas, tanto com relação à transição das rações para as alimentações naturais cozidas, tanto com relação à transição para as cruas. Cuidados que se referem à aparência das fezes, quantidades adequadas por dia de comida, como misturar as opções antigas com as novas, e considerações do histórico de saúde e do histórico alimentar do cachorro. Agora, se um cachorro comeu apenas um tipo de ração durante toda a vida, preste atenção que se o seu cachorro tem estômago sensível, síndrome do intestino irritado, distúrbios intestinais ou inflamação do intestino, condições que acometem grande parte da população dos cachorros, as etapas de transição são muito diferentes e às vezes requerem suporte gastrointestinal durante todo esse processo. Eu conheci uma dona de cachorro que afirma que seu cachorro é alérgico a todos os alimentos saudáveis. Sempre que o cachorrinho come frutas, vegetais frescos ou carnes de verdade, ele tem sérios problemas gastrointestinais e logo apresenta fezes amolecidas ou vômitos. Agora, quando ele come ração, petiscos industrializados, ele se dá super bem. Quando eu tentei explicar para ela que os alimentos vivos não são tóxicos para o sistema, mas que a saúde gastrointestinal do cachorro estava ruim e por isso que ele não conseguia tolerar os alimentos que seu corpo foi projetado para comer, ela riu e disse, bem, tanto faz. Mas, na verdade, a fraca reação do corpo do seu cachorro a qualquer alimento saudável acabou virando uma desculpa para que ela não alimentasse o seu cachorro. uma alimentação saudável. E eu vejo esse mesmo cenário algumas vezes. Os veterinários dizem coisas como acho que seu animal de estimação não foi feito para comer a alimentação natural. Ou eu já ouvi eles dizerem também alguns cachorros simplesmente não toleram a mudança de dieta ou mudança para a alimentação natural. Embora seja verdade que esses casos levam muito mais tempo para fazer essa transição com sucesso, certamente vale a pena esse esforço. Caso você já esteja em um estágio bem avançado dentro do mundo das alimentações naturais e esteja pronta para fazer a transição do seu cachorro para as dietas mais saudáveis do mundo, as dietas cruas com ossos, existem algumas situações importantes para você saber. Um dos mitos mais comuns perpetuados sobre alimentos crus é que os cachorros podem ter uma intoxicação alimentar. Os cachorros podem ter intoxicação alimentar por comer carne estragada. Mas há uma enorme diferença entre as cargas patogênicas normais de bactérias em carnes saudáveis frescas e carnes estragadas cheias de endotoxinas e que podem ser perigosas para qualquer mamífero se ingerir. Portanto, não alimente seus cachorros com qualquer tipo de carne. As alimentações cruas, geralmente oferecidas no Brasil, não contêm fibras extras, geralmente encontradas nos pelos da presa. Eu sei que parece meio nojento, mas seria o que o seu cachorro estaria comendo na natureza. Faz parte da sua alimentação biologicamente adequada. Essa falta de pelos na dieta também pode significar falta de fibras. Isso significa que alguns animais não recebem os nutrientes adicionais que eles precisam. Se essa dieta não for feita seguindo um método. E às vezes, por esses motivos, esses cachorros podem ficar constipados. Estranhamente, em vez de simplesmente abordar essa questão das fibras com outras alternativas, alguns veterinários dizem aos proprietários para parar de alimentar completamente essa alimentação natural. Quando o cachorro começar a comer a alimentação natural crua com ossos, ele geralmente faz bolinhas bem durinhas de cocô que são facilmente excretadas e podem ficar brancas. Elas podem esfarelar e explodem em um dia ou mais se você esquecer de buscar elas. Isso é totalmente normal, fique tranquilo. Algumas pessoas voltaram a alimentar ração porque ninguém nunca explicou que o cocô do seu cachorro mudaria radicalmente com uma dieta à base de alimentos crus. E que várias pilhas enormes de cocô fedido de dietas, de rações, seriam coisa do passado. Então, as fezes de um cachorro que come a alimentação natural crua vão mudar e para melhor. Elas passam a fazer fezes bem mais sequinhas, com menor volume, com menor cheiro, o que é realmente inacreditável. A minha gaia literalmente faz cocôs do tamanho de cocôs de cachorros pequenos, e ela tem 26 kg. Isso se dá pelos altos níveis de digestibilidade dessas dietas, já que elas são muito mais adaptadas para a biologia do cachorro. Apenas esse fator nos fornece uma pista rápida de como a alimentação natural crua com ossos pode promover a longevidade do seu cachorro. Explico. Pensa comigo no seu cachorro sendo uma máquina. Quanto mais você usa a máquina, mais a máquina fica desgastada. Tendo mais comida para processar, mais comida para selecionar e excretar, mais desgastada essa máquina fica ao longo do tempo. Os cachorros recebendo uma comida crua com altos níveis de digestibilidade, como essa alimentação que eu estou contando para vocês, pouco organismo de trabalho desnecessário e aumenta a vida útil do sistema como um todo. O cocô proveniente de alimentos crus é totalmente diferente do cocô de cachorros alimentados por ração. Muitas vezes, depois de um a três meses, em uma dieta com alimentos frescos, os animais passam por um processo também de desintoxicação. Isso é totalmente normal e é realmente algo para se comemorar. Desintoxicação para o seu cachorro vai acontecer através do intestino e da pele. Durante uma desintoxicação, o seu perudo agirá completamente normal. Ele ficará feliz, brilhante e alerta. Mas você pode achar que ele está perdendo uma quantidade enorme de pelos. Os cachorros soltam seus pelos velhos, mortos e sem brilho, e começam a desenvolver uma pelagem macia e brilhante. Você também poderá ver muitas ceras produzidas em suas orelhas. É um mecanismo de limpeza do corpo do seu cachorro. Em alguns cachorros que estão passando por essa adaptação e essa fase de desintoxicação, podem apresentar muco nas fezes. Esses sintomas de desintoxicação passarão em poucos dias. Eles não são nada preocupantes, mas é algo que você deve ter em consciência, caso o contrário que isso poderia te assustar. Cachorros alimentados com dietas cruas também consomem muito menos água do que os cachorros que comem ração. Você precisa prever que essa ingestão de água do seu animal diminuirá, porque grande parte da ingestão de água feita pelo cachorro já virá diretamente da dieta. Veja que a alimentação natural tem cerca de 70% de água, enquanto a ração possui apenas 10% de água. Então a dieta natural tem 7 vezes mais água que a ração, e 70% dela é apenas água, já conferindo assim a célula do consumo hídrico diário necessário pelo seu cachorro. Vimos até agora que o seu cachorro é um animal carnívoro que evoluiu para comer presas cruas, que eles conseguem a digerir melhor e que eles não têm problemas com as bactérias presentes nela. Porém, tome bastante cuidado com radicalismo. Já vi sites do exterior sugerindo que você introduza alimentos crues jogando uma galinha inteira para o seu cachorro, porque ele naturalmente vai saber o que fazer com essa galinha. Eles são cães, e instintivamente eles sabem exatamente o que fazer com uma presa. Para quem tiver curiosidade, eu gravei um vídeo intitulado Cachorro Prova Ração vs Frango Cru vs Frango Cozinho vídeo que eu fiz para saber dos instintos até mesmo de uma cadela de 13 anos que comeu apenas ração a vida toda a fim de saber qual dessas três opções ela iria de primeira e como ela iria lidar com a carne crua pela primeira vez na sua vida. Apesar dos cães terem naturalmente um instinto de caça e no geral lhe darem muito bem com as carnes cruas, tome bastante cuidado. Oferecer um frango inteiro ou qualquer carne que tenha parte de ossos podem levar a um risco de asfixia no seu cachorro. Enquanto alguns cães se dão bem com galinhas inteiras, outros menores não. Aqui em casa compramos asas de frango e coxas inteiras porque o porte e as características da gaia a permitem comer esses ossos com total segurança. Eu conheço bem a gaia e segui um método que você poderá aprender para fazer uma introdução segura para o seu cachorro. Eu sei que quando eu dou uma asa de frango para ela, a minha gaia, ela quebra essa asa em pedaços menores e engole ela com total facilidade. Ela não tenta engolir as asas inteiras, então me sinto confortável dar uma asa de galinha inteira para ela. A asa é um tipo de osso carnudo, categoria de alimento essencial das formulações cruas com ossos. Essa categoria é ótima para os dentes do cachorro porque ela ajuda a remover mecanicamente a placa bacteriana e o tarta através da mastigação e da remoção natural mecânica da sujeira dos dentes. Os ossos podem e devem ser dados aos animais que mereçam a dieta mais saudável do mundo do ponto de vista biológico. Porém, devem ser respeitados pelo porte do cachorro, a raça e alguns outros fatores que devem ser correlacionados ao animal que deve ser oferecido. Qual parte desse animal? Qual parte do frango? E como esse frango deve ser preparado para oferecer para o seu cachorro? Os ossos são a melhor ponte de cálcio natural dentro de uma dieta para cães. essencial para fazer a manutenção esquelética e, em caso de filhotes, favorecer o crescimento saudável. Os ossos têm fama de serem perigosos para os cachorros, mas tome cuidado que apenas os ossos cozidos são perigosos. Se dá o tamanho certo de osso cru e com a sua devida introdução ao seu cachorro, eles compõem parte da modalidade de dietas naturais mais saudáveis do mundo. O grande problema desses ossos é quando eles estão cozidos ou quando passam por qualquer tipo de aquecimento. Quando eles são aquecidos, eles perdem porosidade e sofrem modificação da estrutura molecular do colágeno. Assim, eles ficam enrijecidos e criam lascas perfurantes extremamente afiadas, o que pode ser bastante perigoso para o trato gastrointestinal do seu cachorro. Além do perigo oferecido por ossos assim, eles ainda não são nem bem digeridos pelo seu cachorro. Seu cachorro não consegue aproveitar quase nada. Sabendo disso, existem dois tipos de ossos que podem ser dados aos cachorros, os ossos carnudos e os ossos recreativos. Lembrando que ossos só podem ser dados cruz. Esse osso recreativo, como já diz o nome, serve como um brinquedo e um passatempo para o seu cachorro. Eles também servem como estímulo mental e fortalecimento da mandíbula. Os ossos recreativos são, no geral, ossos grandes que não podem ser engolidos pelo porte do cachorro em específico. E os ossos carnudos são ossos que devem ser totalmente engolidos pelo porte do seu cachorro para contribuir com suas parcelas nutricionais essenciais. O ideal na escolha de um osso recreativo é escolher um osso que ofereça um trabalho mental para o seu cachorro para ele poder encontrar umas partes mais gostosas ou que o dente dele encaixe melhor, o que acaba se tornando uma brincadeira de esforço mental. Lembra que, na natureza, o seu cachorro caçaria e teria que lutar com a comida? Oferecer os ossos certos para os cachorros certos pode ser uma brincadeira extremamente saudável. Assim como há cuidados para escolher os ossos recreativos, também existem muitos cuidados para escolher um osso carnudo para um cachorro para que ele não ofereça perigo, para que ele possa oferecer saúde. Muitos cães acabam com fraturas terríveis de dentes devido ao equívoco de seus donos em não saber escolher os ossos adequados. Dentre os dois tipos de ossos, você pode oferecer os adequados ao seu cachorro. Isso não vai ter nenhum problema, vai levar muita saúde. Mas, quando não se utiliza um método, você pode apresentar perigos ao seu cachorro ao oferecer os ossos errados. Os tamanhos ideais dos ossos para cada cachorro, em específico, podem ser analisados na tabela de ossos que você pode aprender no Superalimentação Cariditária. Além de saber quais ossos são ideais de início, é super importante supervisionar o seu cachorro e ver como ele se adapta. Apesar de eu ter te mostrado todos os benefícios da alimentação natural crua com ossos, é importante frisar que a melhor alimentação é a melhor alimentação que fizer sentido para você e para o seu cachorro. Embora faça sentido procurar dar esse tipo de alimentação abordada no vídeo de hoje, existem casos e casos. Como eu costumo pensar, não existe a melhor proteína ou a melhor dieta para todos os casos. A melhor dieta é a que você pode alimentar o seu cachorro, é a dieta mais fresca e natural possível, que você possa pagar e que seu cachorro possa se adaptar muito bem. Seja ela dietas naturais cruas ou dietas naturais cozidas. Eu finalizo esse vídeo com uma pergunta. Você se considera mais mãe de cachorro ou dona?